Olá, meu pessoal! Boa noite! Aqui quem vos fala é o Babalu de Chacabila, da cidade de Barueri, do estado de São Paulo. Quero lembrar vocês que toda semana nós temos aí nossa live no YouTube. Queria que vocês fossem lá, aqueles que não foram ainda, né? Chamar Xé PV Oficial. Você vai lá, se inscreva e toca o sininho. Pra vocês não custa nada, né? É um minuto vocês fazerem isso. Mas pra mim é muito importante que me dá mais incentivo de poder estar aqui sempre esclarecendo as dúvidas, né? Das pessoas no que eu posso servir, né? Do meu conhecimento, né? Não é de um conhecimento que eu digo que seja a verdade total, porque toda tradição religiosa tem a sua forma, né? Então eu digo sempre como eu falo, a minha verdade não é absoluta, mas é o que eu vivi e o que eu aprendi. E gostaria também de lembrar vocês que nós temos um patrocinador, que é a casa do Dr. José Pilintra, que fica na cidade de Osasco, ali no Jardim Baronesa, né? É a casa lá do Eduardo. Vocês vão lá, pode ir, tem de tudo que vocês precisarem para o Canoblé, tudo, tudo que vocês imaginarem lá tem. E ele, o Eduardo, o dono da loja, diz que ele cobre qualquer oferta. Então se você pegar o preço de alguma outra loja e tá aí o nome da loja direitinho, tudo, e você mostra pra ele, ele diz que cobre o preço. Entendeu? Então, e pra todo mundo que vê o nosso canal, que ele também dá um super desconto. Então não dá pra aproveitar, um super desconto e mais cobrindo a oferta de outro lugar, dá um pulinho lá. Osasco, pertinho. Osasco é uma cidade que tá na região do entorno da Grande de São Paulo, de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira. Quer dizer, tá perto pra todos. Vale a pena. Vai ser uma boa economia. Tá? Então vamos lá. Agora voltando à live, o que é cobrança de urixá? Eu não sei se existe a cobrança de urixá, se urixá cobra. Eu acho que o urixá, quando a gente se inicia, a gente costuma dizer, agora eu nunca mais vou estar sozinho. Agora eu tenho alguém na minha companhia 24 horas por dia. Então é como você viver, é como não, é você vivendo com o seu urixá todo dia. E seu urixá, ele só quer o quê? O melhor pra você. O urixá não quer que você caia em esparrela, não quer que você faça nada de errado, né? Quer que você tenha um caminho saudável, um caminho de vitórias, de saúde, né? De prosperidade. É isso que o urixá, que é o seu pai ou a sua mãe, quer pra você. Daí a pessoa, daí, vai, aí estamos aqui na vida. E nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo a vida, nós temos nossa vida espiritual, mas também nós temos o nosso lado material. A gente está aqui vivendo. Nós estamos aqui aprendendo. Estamos aqui por um tempo. Então a gente tem que aprender pra poder se elevar, né? Pro espírito se elevar. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa de errado, a pessoa diz Ah, isso é cobrança do seu urixá. Seu urixá está te cobrando, seu urixá está te matando, você vai ficar doente, você vai morrer, você vai perder o emprego, você vai perder a família, você vai perder... O urixá não faz isso. O urixá não faz isso. Qual é o pai que quer isso pra um filho ou uma mãe, né? Só se for uma coisa ruim, uma pessoa ruim, né? E o urixá não é pessoa e não é ruim, né? O urixá é o encanto da natureza. O que ele pode muito é te corrigir, né? Pra dizer que você está no caminho errado. Ele não vai se materializar na sua frente pra dizer o que você está fazendo de errado. Então, qual é a forma que o urixá tem, às vezes, de te indicar que você está errando? É fazer com que você, às vezes, fique atrapalhado da cabeça, de não saber o que pensar, se vai pra direita, se vai pra esquerda, se muda de emprego, se não muda, se está infeliz, como faz pra você estar feliz, mais feliz, né? Daí ele começa a te dar algumas sensações, que são o quê? Avisos. Ele não está te punindo, ele está te avisando que tem alguma coisa errada. Por isso que você tem que procurar seu pai de santo, sua mãe de santo, sua casa do seu canomblé, pra poder ir conversar, ou jogar até mesmo um buzio, se for necessário, né? Pra poder ver o que o urixá, qual o recado que o urixá está lhe mandando. Ele não está lhe cobrando, ele não está lhe punindo. É você que não deve estar num caminho muito correto, as coisas começam a dar erradas, daí você está achando que é a cobrança, que o urixá está te cobrando, que o urixá está te prejudicando, né? E, na verdade, ele não está, ele só está querendo te alertar. Como ele não pode vir, como eu falei, se materializar e falar, né? Você vai conversar com seu babá lorixá, com sua ia lorixá, de repente bota um jogo, de repente, às vezes, está precisando fazer um ebó, pra poder consertar aquilo que não está muito bem, está precisando arrear uma oferenda pro urixá, e nada mais do que isso, né? É pra você se alertar que tem alguma coisa de errado, né? Então, o urixá não está te punindo, ele está te alertando. É diferente alertar do que punir, né? Ah, mas está me fazendo mal, eu estou mal, eu não sei o quê. Ele está te alertando pra você ver que tem alguma coisa errada, que você não está se sentindo bem. Então, você tem que procurar saber o que é, tá bom? Mas o urixá não pune, assim, o urixá não castiga o seu filho, o urixá não mata, não, viu? Muita gente diz, ah, se você não fizer o santo, você morre. Se você não fizer o que você quer, você morre, vai perder a sua família, vai perder... É tudo mentira, viu? Isso não existe. O urixá não faz isso com ninguém. O urixá é energia positiva, coisa da natureza, é axé, viu? Tá ok? Grande beijo pra vocês, que pai Oxóssi, o urixá e bobô, dê vida com saúde pra todos, muita paz, felicidade e prosperidade.